Música Minha ideia é, nos 17 minutos e meio que ele tem pela frente, falar um pouquinho sobre o problema que a gente visualiza na formação de profissionais de software, um pouco da abordagem que a gente tem experimentado, da proposta de solução que a gente tem experimentado para tentar atacar esse problema, os resultados que a gente tem obtido e um pouco dos próximos passos que a gente está visualizando nesse sentido. Eu queria começar, então, falando um pouquinho do mercado de TI, que hoje emprega 1,3 milhões de pessoas e que tem estudos que mostram que até 2020 a gente vai ter um déficit de 45 mil profissionais. Quando o empresário olha para esse número e diz, pô, olha só, olha só o problema que eu tenho. Pô, temos que formar mais pessoas, né? Como é que a gente faz para formar mais pessoas? Mas e aí? Temos que formar mais pessoas. Mas será que as pessoas que a gente está formando, elas têm a formação adequada para trabalhar da forma como a gente desenvolve software? Ou como a gente deveria desenvolver software? Como é que está a qualidade desse pessoal? Que é um pouco da conversa que a gente estava tendo antes ali com a Cláudia Mellon, né? Com alguns dados que ela trouxe. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo empresas aí com um processo de onboarding que às vezes demora 18 meses para colocar um profissional apto a trabalhar em projetos reais. A gente vê empresas montando universidades corporativas, onde coloca o seu profissional em uma imersão de um a dois meses para que o profissional esteja apto a trabalhar nesses projetos. Como parte desse projeto aqui que eu estou apresentando para vocês, a gente fez uma pesquisa com 150 empresas no Rio Grande do Sul e mais da metade, quase 50%, se queixa da baixa qualificação da mão de obra. Qual é essa qualificação que a gente está buscando? Eu acho que com relação a isso, falando para o pessoal que está aqui, a gente não vai discutir muito, não vai divergir muito. A gente já sabe que a abordagem ágil traz benefícios, vem revolucionando a indústria de software já há alguns anos. E se a gente for olhar, qual é a característica fundamental para o sucesso de projetos ágeis, o fator crítico para o sucesso de projetos ágeis, é a auto-organização. Aí eu pergunto para vocês, quando vocês olham essas três palavras, o que vem à cabeça? Não há neuroplasticidade, não há organoplasticidade, mas, pô, autotranscendência já não é uma palavra que a gente está tão acostumado. Autotranscendência, fertilização cruzada e autonomia. A primeira vez que eu olhei isso daqui, eu pensei, pô, é algum movimento religioso, fertilização cruzada, promíscuo e separatista. Alguma coisa nesse sentido. Só pode ser isso, não, mas não tem nada a ver com isso. Essas são as três características que conduzem a auto-organização, segundo Takeuchi Nonaka, que foram os caras que olharam para isso lá em 86 e que inspiraram o surgimento do Scrum. Então, o que a gente está falando aqui? O que é essa autonomia? A autonomia é deixar que os times decidam como eles vão estar implementando as tarefas sem a interferência da gestão ou da alta gestão. fertilização cruzada é a possibilidade deles trabalharem e terem visões distintas no processo de trabalho, seja em relação a especialidades, seja em relação a processo mental, a experiência de vida. Porque eu conhecendo a perspectiva do outro, eu posso tomar decisões e ter um trabalho mais efetivo. Imaginem, eu sou um desenvolvedor e estou trabalhando com um testador. Eu trabalho com ele diariamente. Então, no momento que eu estou fazendo o meu trabalho, eu começo a entender o que vai facilitar a vida dele e o que vai prejudicar a vida dele. E as visões vão sendo tomadas nesse sentido. E, por último, a autotranscendência, que é a capacidade de melhorar, de buscar ser melhor, de aprender a aprender de uma forma constante. Então, a ideia aqui é que quando a gente consegue implementar essa auto-organização de uma forma efetiva, o auto-desempenho pode emergir. O que é esse auto-desempenho? É a superação das expectativas. Das expectativas externas e das expectativas que nós mesmos colocamos nos nossos times. Ok. Alinhamos o que é a auto-organização. Então, vamos voltar um pouquinho ao profissional. Vamos olhar como é que o profissional está saindo dessa formação tradicional e os gaps de competência que nós encontramos. A gente começa a olhar desde a forma de gestão de governança do trabalho, abordagens técnicas, práticas, que já existem na indústria há muitos anos. Os profissionais chegam sem um domínio dessas abordagens, uma orientação para o negócio. Eu diria que o gap maior, o mais significativo é o gap comportamental. Como eu tenho que me comportar para poder trabalhar de uma forma efetiva em um time que possa se auto-organizar? E qual a nossa solução para isso, pessoal? A nossa proposta para isso é a montagem de uma aceleradora de equipes de software como um processo, como uma abordagem de formação complementar dentro das faculdades. E isso que a gente vem conduzindo como uma forma de capacitação imersiva, onde times desenvolvem um produto real, alunos de graduação desenvolvem um produto real dentro de um processo de aceleração de um a três meses de trabalho. Esse é um projeto que a gente vem discutindo já há alguns anos. Em 2011, a gente começou a executar ele, implementar de uma forma prática. A gente conseguiu levantar a Seed Money com o CNPq. Foi uma verba de 200 mil reais que deu o startup desse projeto. Os fundadores por trás, isso está sendo implementado na PUC, a maior universidade privada de Rio Grande do Sul, com a participação da Faculdade de Informática, Centro de Inovação, algumas empresas privadas, como o Debesar e a Verissúria. E nesse ano, a gente teve a entrada da ThoughtWorks, apoiando o projeto, que tem nos possibilitado amadurecer e evoluir essa abordagem de uma forma bem significativa. E qual o desafio, pessoal? É basicamente, achar a equação certa em relação a essas três variáveis, de uma forma simplificada. Habilidades, é o grau de habilidades que eu recebo às pessoas que estão entrando. Então, estou falando de alunos de graduação que estão do segundo ao penúltimo semestre. E esse é um processo que a gente tem iterado. Na nossa última turma, nós tivemos 120 currículos submetidos para a entrada na aceleradora. A gente faz uma filtragem dos currículos, tem uma dinâmica com psicóloga, e o processo de avaliação técnica é um dojo de programação. Porque a gente avalia a questão técnica propriamente dita e a capacidade de colaboração e cooperação com colegas. Começa a haver questões como competitividade, esse tipo de coisa. O contexto, que é o de um projeto real, que o time vai ter que entregar, num prazo definido, tem que ter o alcance do time, e ao mesmo tempo haverão restrições que vão ajudar a guiar o time em determinada direção. restrições como como é que vai ser o conceito de pronto, o conceito de ready, coisas que a gente está acostumado a ver. A gente vai fazendo fine turning para colocar o time no ritmo certo. Aqui é bem bacana, na última edição a gente conseguiu fazer, conseguimos envolver o time na definição do próprio projeto. E os próprios projetos agora estão ganhando um cunho social. Todas as opções de projeto que a gente estava considerando têm um impacto social real. Tem um retorno para a comunidade. E o time vai, considera os projetos, se avalia e decide qual deles vai querer implementar. E, finalmente, esse grupo, esse time, ele é suportado por coaches de mercado, coach em métodos áreas, em práticas técnicas, e um conjunto de monitores que acompanha o grupo em tempo integral para fazer o desenvolvimento do processo, do projeto. E, com isso, a gente consegue trazer uma série de práticas dentro dessas quatro dimensões que eu estava comentando com vocês. é um processo de educação adaptativo, não é prescritivo, nem todas elas são vistas sempre na mesma ordem. A gente procura implementar um aprendizado vivencial a partir da execução do projeto, evitando ao máximo o uso, por exemplo, de aulas expositivas, que é o que a gente mais vê na faculdade. Então, mesmo que a gente tenha que passar algum tipo de conteúdo para esse grupo, a gente faz na forma de trabalho em conjunto, ou na forma de algum jogo, ou de uma co-construção. Além disso, a gente busca sempre incrementar a possibilidade de fatores intrínsecos de motivação com os quais os alunos possam se engajar. Algumas pessoas vão se engajar mais pela questão do propósito do projeto. Outras pela possibilidade de estar aprendendo alguma coisa nova, uma tecnologia. Outras pela questão do contato social. E a gente oferece essas possibilidades porque as pessoas são diferentes. mas a gente quer esse combustível para conseguir tocar o projeto até o fim e buscar o desenvolvimento nas competências que são necessárias para a auto-organização. Ao longo do projeto, a gente acaba medindo várias coisas. Uma delas é o grau de agilidade, com o assessment que a gente faz no começo ao fim. Mas os indicadores para a gente, eles não representam muita coisa. Na verdade, no final do projeto, a gente faz uma avaliação em conjunto com os alunos e com a turma de mentoria e faz uma avaliação da efetividade que o treinamento teve. Então, basicamente, eu tenho aqui uma foto de um grupo fazendo um inception de um dos projetos em conjunto com o cliente. Exemplo de retrospectivas. Aqui, por exemplo, ao longo de várias iterações, e olhem como mudou a animosidade, que são aquelas duas carinhas que nós temos ali ao longo de diferentes iterações, mostrando bem o processo de formação de times. O forming, o storming, depois o norming, que é um processo que os times acabam passando. É natural que isso aconteça. Cada um começa com seus objetivos individuais, a sua agenda, e eles acabam descobrindo que só vão conseguir, adiante, se abrirem mão da sua agenda e abraçarem um objetivo que é conjunto. E esse faz parte do aprendizado. Discussões que eles realizam, como resolver os problemas que são enfrentados. Aqui é um exemplo de como o framework de Scrum foi co-construído em conjunto com os alunos. Então, a abordagem, a dinâmica de apresentação é totalmente interativa. E aqui é a foto da última turma que a gente executou. Agora a gente está começando a quarta turma dentro desse projeto. Já rodaram três turmas. Muito bem. Quais são os próximos passos nossos em relação a esse projeto? Basicamente, uma das coisas que a gente está fazendo é oferecer esse ambiente como um ambiente passivo de experimentação por projetos de pesquisa, que é algo que no mercado a gente não consegue. Então, desde a última turma, a gente tem um aluno de doutorado como monitor dessa iniciativa, onde pode experimentar práticas que possam ser interessantes. A gente estava vendo há pouco tempo atrás algumas. Tem um pessoal da, acho que foi da USP, que estava falando de programação simultânea em pares. Quando eu vi o título, eu não tinha ideia, achei super bacana a prática que eles estavam conversando. E aqui é um ambiente onde esse tipo de coisa pode ser experimentada. Além disso, a gente tem focado em divulgar esse projeto em diferentes fóruns, seja no Agile Brasil, no Áquiles, aqui no Agile Trends, no simpósio, simpósios científicos relacionados à computação. Inclusive, ele está concorrendo pelo SINEP, que é o Sindicato de Empresas Privadas de Ensino do Rio Grande do Sul. Ele é um dos finalistas de mais de 110 projetos que foram submetidos por 40 instituições diferentes em gestão da inovação no ensino. E a nossa ideia é que o que nós estamos fazendo lá no Sul seja uma semente para um processo de mudança em outras instituições de ensino. Nós estamos começando a ter o contato de outras instituições. A gente realmente quer impactar no longo prazo a formação de profissionais. E eu queria encerrar essa apresentação desse trabalho com um pequeno depoimento. E a gente tem vários depoimentos. Eu escolhi o do Vinícius. Ele comenta de uma forma bastante formal que ele não conseguiria trabalhar em alguma empresa que não use métodos ágeis. Ele acha que isso não vai satisfazer ele profissionalmente. Por que eu escolhi esse depoimento? Porque essa capacitação não se resume em entregar profissionais mais produtivos para que as empresas possam ser mais produtivas. Na medida que a gente oferece um ambiente vivencial onde os estudantes possam vivenciar algo diferente, eles entram em contato com o que realmente importa a eles. Com o calling que o Jürgen estava falando no keynote. E é isso que faz a diferença. A possibilidade de ver que é isto realmente que nós queremos fazer. É nesse tipo de ambiente que nós queremos trabalhar. E isso vai me trazer uma satisfação. Isso vai ter um significado para mim. Vai ter um significado para a minha vida profissional. Só com pessoas que trabalham por algum significado que a gente consegue formar equipes de alto desempenho. Isso está por trás de tudo o que a gente está fazendo. Pessoal, basicamente o que eu tinha para comentar com vocês é isso. Aqui estão os nossos dados de contato. Estou acabando um pouquinho antes dos meus 18 minutos. Se alguém quiser fazer o comentário e tal, senão a gente pode passar direto para...